O papel da psicologia na construção de um mundo melhor foi o tema da mesa redonda Psicologia, Ciência e Globalização. O assunto chamou a atenção de participantes do 4º Congresso Brasileiro de Psicologia, durante o segundo dia do evento. Para a psicóloga Carla Andréa Ribeiro, é um tema pouco tratado na psicologia. É um tema que incorpora toda uma visão teórica de mundo e de como o mundo se configura contemporaneamente e a relação com a psicologia e o papel do psicólogo na sociedade. Ele faz link de coisas que no cotidiano a gente não costuma refletir e pensar. Ele traz elementos macros de visão de mundo, de relações teóricas, de pensamentos contemporâneos sobre a subjetividade, que no nosso cotidiano e na prática profissional são temas que não ganham uma dinâmica prática. E como se trata de globalização, psicólogos de outros países também participaram do debate. Para Emílio Moiano, que veio do Chile para o evento, a discussão ainda é pequena. E a psicologia, enquanto ciência nova, vai se especializar em temas complexos como esse. Ainda há um tema que não foi tocado, que é o tema dos métodos, que acredito que é importante, porque às vezes se pensa que a psicologia pode talvez utilizar o mesmo método para diferentes de suas especialidades. E as especialidades são necessárias, como mostram as ciências mais maduras, mais velhas. Para o vice-presidente do Conselho Federal de Psicologia e palestrante, Rogério de Oliveira, a psicologia precisa assumir o papel de construtora desse mundo globalizado. A sociedade humana está inserida nesse processo de globalização. A importância é porque a psicologia tem que responder, em relação a esse processo humano, qual vai ser o papel dela, o que ela vai defender enquanto projeto ético-político. Se um projeto voltado para garantir que o sistema tenha sua supremacia, ou se ela vai se posicionar enquanto uma construção teórica e uma profissão que busca a redução das vulnerabilidades e das diferenças que essa própria globalização tem trazido para o ser humano. Legenda Adriana Zanotto